Moisés, sim, essa sandália agora, Moisés, onde você está pisando, é terra santa, Moisés! Mas quem te fala comigo, sou eu, seu Deus! Sou eu, seu Deus! Moisés, sim, agora essa sandália é terra santa, mas como eu posso provar que é realmente, meu Deus, jogue o seu caselo agora por terra, Moisés! Moisés, virou uma cobra, Moisés, pegue-a pelo rabo! É, realmente, mas ainda duvido, Moisés, coloque a mão no seu peito, Moisés! Olha agora para a tua mão, Moisés! Ela está com chagas, ela está com feridas, Moisés, esplanta como a neve! Ah, meu Deus! Coloque a mão de volta ao seu peito, Moisés! Olha para a sua mão, ela está curada, Moisés! Sim, meu Deus, o que o Senhor quer de mim, meu Deus? Eu estou aqui! Moisés, eu quero falar com você, você vai até faraó conversar com ele, você vai trazer ao nosso povo, os herpesos, os hereditas de volta! Eu ouvi o clamor deles, eu estou sofrendo, tomando chicotadas, trabalhando nas anarias! Moisés, você vai agora falar com o faraó! Não, mas, meu Deus, eu não tenho a palavra criada para falar com o faraó, que sou eu! Mas, espera, Estevam! Ah, não, teu irmão agora, fala com ele! Ah, não, meu irmão, vamos! Deus está mandando, vamos até... Eles tinham para falar com o faraó, vamos trazer ao nosso povo de volta, ele está clamando... Vamos! A gente diz que... Olha só, nós vamos nos adorar, eu, nosso Senhor, três quilômetros lá dentro do deserto, nós vamos sacrificar, vamos, Arão! Ah, seu faraó, também, eu sou eu, meu irmão, do Moisés, quero mais vir, hein? É, vamos lá pegar o povo aqui, me tirar, não está gostando esse negócio de tirar, não? Entendi, mas eu não vou ler a bíblia de 40 anos, entendi, mas eu já vou, já, tá bom? Moisés, trouxe seu irmão lá, não, aqui para falar comigo, mas não precisava? Escuta aqui, Moisés, eu preciso do teu povo, aliás, as minhas pirâmides estão precisando de uma reforma, Ei, eu já me formei meus pirâmides, eu preciso de vocês, aliás, eu vou dar cá, desculpa pra vocês, eu sou faraó, Moisés, vamos enganar a brincadeira do seu irmão aqui, acontece que eu vou dobrar, entendeu, o trabalho de vocês, vocês vão trabalhar de sol a sol, é isso! Eu sou Moisés, você é Moisés, eu sou faraó, Moisés! Falaó, não mexe comigo! Eu estou aqui sob a proteção, a capa do meu senhor! Ele é o Deus dos impossíveis, ele vai mostrar a praga para o senhor, vai transformar toda a água, inclusive do Rio Nino não vai ter mais uma pra beber, você vai transformar toda a água em sangue! Agora, Moisés, 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 meus mágicos, meus adivinhos, meus astrólogos, vocês fazem isso, Moisés! Ah, Moisés inventa outra! Você está mexendo comigo? E está mexendo com meu Deus também? Ele vai mandar praga agora em cima de vocês, egípcios e para todo o Egipto! Manda rães agora, sacos pererecas, nas casas, nos corretores, agora, nas camas, nos armários, em todas as plantações do Rio Nino, agora é perereca, é rãe! Agora, o senhor está gostando? Quer mais praga? Meu Deus, é impossível! Meu Deus, não está pior dentro de vocês, na roupa de vocês, vocês vão se coçar até o dia de amanhã! Vocês querem ver piões no azar dos animais também? É isso que vocês querem? Moscas? Moscas, enxames de moscas entrando nos ouvidos, na boca, no nariz? É isso que vocês querem? Ah, faraó, duvida! Faraó manda a morte aos animais, não vai ter mais comida para nada! Vocês, egípcios, os povos vão morrer! As vagas, os cavalos, os camelos! Ei, morte aos animais, o seu gato aí! Ei, faraó, vai morrer também! Os cachorros, as vacas, as ovelhas, os capítulos, os povos! Acabou! É morte que você quer, é morte que você tem! E faraó! É ferida! Eu mando praga, pô! Pelo meu Deus, ele manda praga ferida na tua cara! Por uma maneira está cheia de pus! Você não vai mais poder sentar, se deitar! Você vai sofrer, vai ficar vendendo! Feridas de vocês, chagas! É isso que vocês querem! É, pedras nas tuas cabeças, na cabeça de vocês! É pedras! Salavai de pé, em cima da tua residência, na tua casa, nos teus animais! Chega! Vocês estão mexendo com meu Deus? Meu Deus é o que abre portas, o Deus é preso! É o Deus impossível, é o Deus que abre o mar! Aleluia! É gafanhoto! Não tem mais comida, mas também não vai ter mais alimento! Os gafanhotos não comem as plantações de cevadas, as plantações de trigo! Chega! Não tem mais, é nome de gafanhoto em cima de todo o Egito! Chega! Ah, duvidando é trevas! Vocês estão vivendo na escuridão, sem sol, sem luz! Chega! Trevas! Acabou-se! Vocês não encerram mais nada, é um palmo do nariz de vocês! É morte que vocês querem! Pois, irmão, através do meu Deus, eu mando outra praga é morte dos primogênitos Vocês emocionarem até o amanhã! Até o amanhecer! A morte dos primogênitos dos animais das suas famílias! Morre-se! É que fala o que é! Morre-se! Moisés! 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 O que é isso, Moisés? Eu nunca disse, Moisés! Por favor, você pode pegar o teu povo e ir embora, Moisés! Leva, leva! Leva do carro! Leva todo mundo! Leva, leva! Leva! Eu já estou vendo que estão descolgendo as coisas, dando as roupas, as vestes! Estão dando as joias, os castiçais, os candelabros! Estão dando tudo pra vocês! Isso! Leva! Tudo está animado no rebanho! Pois é, meu faraó! Nós vamos embora! Vamos agora para a terra prometida que manda leite e mel! Vamos adorar nosso Senhor! Fazer nosso sacrifício até os faraó! Adeus! Eles estão indo embora! Somos 600 mil! Foram os agregados! Foram as mulheres! Foram as crianças! Foram 430 anos de Instagram! Chega! Vamos para a nossa terra prometida! Adeus, faraó! Adeus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!